E o Ministério Público apura as responsabilidades pela morte de criança com dengue. E ao vivo com o Micael Mello que nós vamos ter essas informações. Micael, a família de Barra Velha acusa negligência no atendimento médico e isso agora então será investigado. Exatamente isso, Sabrina. Para que a gente possa entender, nesse documento, na denúncia do Ministério Público, consta lá as seguintes informações. Que a menina Sofia, a mãe, a família dela, levou por três vezes no pronto atendimento de Barra Velha. Em todas as ocasiões, ela retornou para casa. Isso consta lá nesse material. Depois, na última vez, que foi na última sexta-feira, quando ela já estava no estado grave, ela precisou ir até Jaraguá do Sul, onde recebeu atendimento e infelizmente acabou falecendo. Outros pontos bem importantes que a gente precisa detalhar aqui, que são pedidos, são solicitações do Ministério Público. Para a Secretaria Municipal de Saúde de Barra Velha, em até 48 horas, eles precisam prestar todas as informações detalhadas sobre o atendimento que a menina recebeu. Tanto lá no pronto atendimento, como as informações sobre o médico que prestou essa consulta para ela. Depois, também, para o hospital que fez o atendimento em Jaraguá do Sul. Da mesma maneira, o hospital tem 48 horas, Sabrina, para prestar todas as informações sobre o atendimento que a menina recebeu na unidade. E o Ministério Público vai além. Ele pede que a Polícia Civil instaure um inquérito para apurar essa situação. Nós entramos em contato com a Prefeitura de Barra Velha, que informou o seguinte, Sabrina, que esse médico foi afastado ali da unidade, ele não está atendendo nesse momento. E que, claro, também vai apurar todas essas questões, todas essas informações internamente. Bom, Micael, e esse caso da menina, ele é de Barra Velha, né? Que você trouxe para a gente e realmente causa e vem causando muita comoção e muita repercussão. Mas você saiu agora também do Hospital Infantil em Joinville e nos trouxe informações atualizadas. E agora você já está em uma outra unidade de saúde, é isso? Isso mesmo, Sabrina. Até a gente vai mostrar aqui rapidamente, nós viemos até o Pé Norte, aqui no bairro Costa e Silva. A movimentação, não sei se você lembra, você que está nos acompanhando, lembra como foi ontem. Aqui estava tudo cheio, Sabrina, ontem. Todos esses bancos aqui, até porque muitas dessas pessoas são acompanhantes dos pacientes. O que a gente consegue perceber hoje, em relação a ontem, que está mais tranquilo. Tem sim bastante pessoas aqui que estão aguardando, ou aguardando atendimento, ou esperando pelas pessoas, pelos parentes, amigos, enfim, que estão lá dentro. Eu agora há pouco, faz poucos minutos, Sabrina, abri aquela porta, porque assim, a gente não consegue ver aqui na lateral, onde tem aqui toda essa parte de vidro aqui, a gente não consegue ver daqui de fora como está a movimentação lá dentro. Mas eu abri a porta ali agora há pouco, dei uma espiadinha ali para conferir. Ali dentro, Sabrina, está bastante cheio. Todos os bancos basicamente estão ocupados, porque primeiro é feita essa triagem aqui dentro, e depois essas pessoas vão recebendo os atendimentos lá dentro, enfim. No caso dos pacientes de dengue, o que acontece muito, e o que motiva essa demora toda, é que esses pacientes são avaliados, aí depois eles vão, recebem soro, fazem a parte de exame, enfim. São reavaliados e aí voltam para esse atendimento. Enquanto isso, vão chegando novos pacientes, mais pacientes. E essa demanda, como a gente vem acompanhado nos últimos dias, só aumenta. Aí mistura, Sabrina. Caso de dengue, problemas respiratórios e tantas outras questões. O que a gente pode falar, pelo que nós ouvimos também lá no hospital infantil, e que nós conferimos todos os dias nos prontos atendimentos, é que as pessoas poderiam procurar os postos de saúde próximos ali da sua casa, do seu bairro, mas elas vêm direto para cá, e às vezes os casos não são tão graves. E acaba acumulando toda essa demanda e causando essa espera gigantesca. As pessoas ficam basicamente um dia inteiro dentro de um hospital, dentro de um pronto atendimento, o que acaba causando todo esse estresse, todos esses cenários. No caso do hospital infantil, foi necessário, inclusive, chamar a polícia militar para atender, para evitar que a equipe fosse agredida. Então, nesse momento, pelo menos nesse visual que a gente consegue ter relacionado a ontem, fazendo essa comparação, hoje sim está mais tranquilo. A gente espera que essa demanda vá diminuindo. Mas, Sabrina, a gente consegue conferir aqui na rua. O calor ainda é bastante intenso. Coisas que o mosquito da dengue gosta bastante e que é bastante preocupante. A gente vai continuar atento. Volto contigo ao estúdio. Pois é, né? Nada de um friozinho chegar para tentar, pelo menos, dar uma amenizada até nessa questão saúde. A gente falava até, ano passado foi mês de abril, mais ou menos começaram esses casos a crescer. Esse ano já foi antes. Fevereiro, o Margem estava falando aí de viroses e também casos de dengue. Mica, obrigada. Realmente é um outro cenário, comparando com ontem, ao vivo, trazendo essas informações para a gente, direto do PA Norte, do Costa e Silva.